Hora de acordar, hein? Trouxe aí teu remedinho matinal, meu querido Não é possível me acordar nessa hora Trouxe É, acordar Peraí Ai, deixa eu me ajeitar aqui A dona Helena pediu pra trazer o seu remedinho matinal Ah, aqui meu viagrinho azulzinho, bom pra cacete Exatamente Pegar ali e vou aplicar em você Do jeito que o médico te ensinou Ah, aplica aqui, cara, vem cá que eu quero ficar de pau duro pela manhã É muito bom, adoro ficar de pau duro É porque eu gosto, tem cheiro de... É, senhor de doido da cabeça, hein? Cheiro de novinha É, novinha É, eu gosto, aplica Aplica aqui Isso, é muito bom, eu fico com o pau duro Ah, rapaz Eu gosto muito disso aqui, cara Isso aqui me deixa novo Eu pareço um garoto de 16 anos quando tava vindo a Silver Science É coisa maravilhosa isso aqui, cara Até porque eu lembro do tempo Que eu transava na rua à meia-noite Transava na rua Exatamente, cara Você nunca vai saber que é isso, que você não tem peru Eu esqueci disso Eu não tenho peru, então é isso que o senhor acha É isso mesmo Tenho certeza Tenho certeza que você não tem peru, cara Você é um robô Ah Você também é bró, você não precisa parar pra ver, né, cara? Mas olha só Eu quero descer Eu quero sentir o cheiro de novinha na rua Cheiro de novinha, é? Você gosta de novinha, então? Eu gosto Você não quer as coroas, não? Não É, o senhor vai ficar calmo agora A coroa, as coroas fedem muito Não lava a chavasca direito Vem cá, vem cá Vamo lá Vem cá que eu vou te levar no cantinho aqui que tu vai gostar Isso, me leva que eu quero sentir o cheiro de novinha Cheiro de novinha? Isso, eu quero sentir o cheiro de colegiais Por que o senhor tá tão assim, querendo novinha? É, porque é o que tem pra hoje, né? Eu consigo pagar, o meu dinheiro banca isso tudo aí Vamo lá Você é meio duro também, rapaz É um robô todo automático O senhor não gosta de coisa dura? Que porra é essa, rapaz? Olha aqui só o Bilal aqui, cara O Bilal tá durão Então tá, vamo lá Vou te levar lá pra... Não sei aonde, mas vou te levar Me leva, rapaz Sinto o cheiro de novinhas Cheiro de novinha? Isso, adoro, adoro Pena que eu não pego mais ninguém Então vamo lá Vamo descer aqui Olha só, minha casa é bonita, né, rapaz? É, muito bonita, hein? Poxa, aqui Essa casa aqui foi meu tio Predóvis Colombo Que construiu no tempo do Judas É um cara muito conceituado aí O Pedro Alves Colombo Construiu isso aqui? Isso Então ele era um cara muito inteligente Sim, o cara era um gênio Olha só, o senhor tá no maior conforto da vida e tal Tô, tô aqui Isso aqui é o dinheiro O dinheiro pagou O dinheiro pôde pagar, né, cara? E por que as novinhas não tão aqui? Ah, porque as novinhas tão estudando nessa hora Tão estudando? Tão estudando Tô só esperando elas passarem aqui de sainha Aquela sainha curtinha, sabe? Aquele colégio estadual Sabe que porra que é aquela? Tão estudando Você preparou minha comida? O senhor quer comidinha também, é? Quero comidinha aqui, qual? Aí tá tua comidinha afrodisíaca Direto da África, barbatana de tubarão E aqui tá seu chá De brócolis Puta que pariu, tá horrível isso aqui Não quero essa merda não Ah, mas é o que tem pra hoje Como é que joga isso aqui? Isso aqui é igual a paciência Eu vi que você é um cara meio solitário É É, eu sou meio solitário mesmo Eu vim jogar com você Que bom Vamos jogar então Olha só Quando a dama anda Tem que ver se ela é vagabunda E se tem um vagabundo Aí quando juntam os dois Toma, cheque mate Você é muito trouxa, hein cara Puta que moleque burro Meu Deus do céu A senhora é muito bagaceiro Eu sou um velho bagaceiro Que no meu tempo era assim Aprende moleque Ser robozinho burro do cacete Eu quando era mais novo Eu brincava de dama Eu me vestia de dama na verdade, né Aí eu pensava que era um traveco E aí eu pensava que Tudo era uma coisa gostosa de se fazer Mas eu descobri que eu gostava de mulher Aí eu aprendi a ficar de pau duro pela manhã E até hoje eu faço isso há 52 anos E eu gosto Muito interessante Meu programador Meu programador não me programou Para ouvir tanta bagaceira isso Por isso que eu não estou conseguindo te responder Certas coisas Mas vamos lá hoje Olha só Esse aqui é o meu jardim Que eu fico desenhando as novinhas que eu conheci Tu conheceu o que aqui nesse lugar? Na verdade eu conheci quando eu era mais novo, né? Olha só Esse bagulho aqui me chupa pro alto E me leva nessa altura Então me mostre uma de suas pinturas Olha só aqui Essa pintura se chama novinha azul A novinha azul que eu pintei É quando a novinha fica no sal Ficou legal, cara Ficou legal Opa Aqui 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 Aqui